Eu passo a chamar o item de número 14, que trata da alteração do cronograma de implantação da central geradora fotovoltaica Assuruá, otorgada a Assuruá Gerador de Energia Solar, localizada no município de Itaguaçu, no estado da Bahia. O diretor relator, Thiago de Barros Correia, e o diretor relator do voto vista, André Petoni. Bom, senhores diretores, no que diz respeito ao processo de Assuruá, um pedido de vista que proferi, na última vez que o assunto foi à pauta, me foi concedido cinco sessões para trazer o voto. Então, nós fizemos uma diligência na Superintendência de Fiscalização de Geração e também na Procuradoria da ANEL. O parecer da Procuradoria chegou ao meu gabinete ontem. Portanto, eu submeto ao colegiado a proposta de ir em até duas reuniões colegiadas, a gente traz a matéria a pauta. Se eu não conseguir na seguinte, com certeza na próxima, a gente pauta o assunto. Ok, de acordo. Então, estamos de acordo. Então, fica estendido por mais até duas sessões, não é isso? O prazo para a retomada do processo na pauta. Então, o diretor do pedido de vista, doutor André. Próximo item.